Ok, vamos ver agora a questão 11. Olha só, somei 10 unidades ao denominador da fração 2 quintos. Calma aí, 2 quintos. Aí eu somei 10 unidades ao denominador. Pode fazer isso? Pode, a fração é sua, você pode fazer o que quiser. Agora é claro que a fração se altera, né? Olha só, o numerador vai continuar sendo 2, mas o denominador, que era 5, vai ser quanto agora? Se você somou 10, então agora o novo denominador vai ser 5 mais 10, que é 15, né? Bom, então, obviamente, a fração se alterou. Agora, olha o que o problema está querendo. Para que o valor dessa fração não se altere, quanto devo somar ao denominador? Então, a pessoa que vai apressada vai falar, ah, é só você somar a vez que ela fica a mesma coisa. Não fica a mesma coisa, tá? Uma fração, quando você soma o mesmo valor no numerador e no denominador, não tem nenhuma propriedade relacionada com isso, tá? Existe uma propriedade em relação a multiplicar. Aí sim, quando você multiplica o numerador e o denominador por um certo número... Por exemplo, vou buscar por 10 aqui, tá? Vou buscar todo um por 10. 2 vezes 10, 20. 5 vezes 10, 50. Então, qual é a propriedade que existe em relação a multiplicar os termos de uma fração pelo mesmo número? Quando você multiplica, ou então quando você divide os termos de uma fração pelo mesmo valor, a fração... O valor da fração não se altera, certo? Agora, em relação a somar, subtrair, não tem nenhuma propriedade. Mas a gente pode dar um gentil nisso, olha só. Quando você somou 10 unidades a esse denominador, ele virou 15. Então, a gente pode dizer que ele foi multiplicado por 3, não é isso? É, de 5 para virar 15, você tem duas maneiras de fazer isso. Ou você soma 10, que é o que você fez, que o problema andou. Agora, ou multiplicar por 3, que dá no mesmo, né? Então, já que você multiplicou por 3, se você quer que a fração não se altere, o que você vai ter que fazer com o numerador? Você vai ter que multiplicar por 3 também, que quando você multiplica numerador e denominador pelo mesmo valor, a fração não vai se alterar, né? Então, como somar 10 aqui, nesse caso, é a mesma coisa, dá no mesmo, dá o mesmo resultado que multiplicar por 3, então você vai multiplicar por 3 em cima e embaixo. Muito bem. Então, vai ficar assim. A tua fração original era 2 quintos. Aí você multiplicou numerador e denominador por 3, tá? Então, o numerador vai ficar 2 vezes 3, vai ficar 6, e o denominador vai ficar 5 vezes 3, que é 15. Então, o teu somar 10, né, resultou em 15. Somar 10. Legal. Então, para que a fração não se altere, esse 2 tem que virar 6. Olha o que o problema está perguntando. Para que o valor dessa fração não se altere, quanto devo somar ao seu numerador? Então, de 2 para virar 6, você vai ter que somar quanto? 4. Certo? Mas veja bem, essa propriedade de somar números no numerador e no denominador, e se você quer que a fração não se altere, tá? Essa propriedade, ela não é geral, tá? Você pode multiplicar numerador e denominador pelo número que você quiser. Multiplicar. E ela não se altera. Agora, somar depende dos números. Para alguns números vai alterar, para outros números não vai alterar, tá? Então, o que você vai ter que fazer aqui é, já que você somou 10 ao denominador para virar 15, você vai, no caso aqui, somar 4 ao numerador para virar 6. E essa fração, essa nova fração, ela tem o mesmo valor que a original, né? Se você simplificar aqui, vai dar a mesma coisa. Então, a resposta, você deverá somar 4. Resposta correta, letra A de alfa.